O que me disse? Hoje falaremos um pouquinho sobre o que me. O que me informado por dois grandinhos. O que, que vem de um que-u, que é um verbo que significa receber, e me, que significa corpo. Logo, o que me significa o corpo que recebe, ou o corpo recebendo. Em uma visão histórica, o queime-jutsu não é reconhecido como uma disciplina verdadeira, porque dentro do pensamento de jutsu, de técnicas, não se tinha a intenção de que o queime se protegesse ou que ele conseguisse sair do movimento. O movimento era feito para desar e ser eficiente dentro daquela forma. Contudo, com o passar dos anos, alguns mestres foram percebendo que as pessoas precisavam praticar, e para isso precisavam saber proteger o seu corpo dele naquela movimentação. E aí foi compilada uma série de movimentos que visavam que o queime se proteger e sair de uma movimentação para que ele continuasse podendo praticar. Ao analisarmos a diferença de raciocínio entre o do e o jutsu, vemos que o do, em geral, ele tem um princípio de harmonização entre o queime e o tori. Esse seria, talvez, o princípio principal. Contudo, em técnicas de jutsu, em escolas mais tradicionais, essa harmonização concorre secundariamente. Inicialmente, a intenção do que? É simplesmente se preservar, proteger o seu corpo dentro de uma forma estabelecida. Falaremos um pouquinho disso hoje, porque sabe-se que dentro do buque, em geral, bons buque são bons tori. Por quê? Porque eles compreendem bem aonde estão as forças, as pressões, os vetores de forças, os ângulos, os desequilíbrios, os vazios, tudo isso no buque sub. Então, ele consegue entender bem, sentindo isso quanto o queime, ele conseguirá aplicar isso melhor como um fortorino. E todas as escolas hoje, nós vemos que buscam, estão buscando estudar e conhecer um pouquinho mais do queime. E usaremos, então, duas técnicas comuns do enki jutsu, o yamontoshi e o yamoroshi, para explicar e apresentar possíveis pontos de... Pequenos pontos onde o que costuma se confundir, ele costuma se prender a potenciais das duas. Então, quando o que, dentro de polígrafos e tegatar, ele funciona principalmente como uma marionete no teatro histórico. Ou seja, ele vai, simplesmente, ele vai ao mesmo tempo que se protege, ele não pode atrapalhar a técnica do turi e ainda deve estar atento a pontos chaves que revelam a expressividade da técnica do turi. Por isso, existem, ele tem que conhecer o contexto histórico no qual aquele ataque está inserido. Então, por exemplo, quando a gente faz decubitório, aprisionado no cúmulo, existem várias formas diferentes de decubitório. Pode se pegar dessa forma, dessa forma, invertido, com as duas mãos, pressionando. Em exames, é muito comum cobrar diferentes formas de pegada, para que consiga ver se o turi realmente consiga se movimentar, consegue se movimentar dentro daquela técnica. A mais comum do exemplo, é quando você pressiona e pensa para se pressionar contra a coxa. Por quê? Porque aí, reclama-se que ele não conseguisse sacar a espada. Era o dificultário ao máximo, para que, em geral, outros viessem e iriam atacá-lo, como até ele estava pressionado, sem conseguir sacar. Um erro comum que nós temos em Ukemi, dentro dessa movimentação, é que uma das formas de Ushiro Ukemi, é aquela na qual o Uke, ele apoia um dos pés no chão, dobra um dos pés deles, cai para trás. Essa é uma das formas que temos de Ushiro Ukemi. Então, a primeira delas, a mais básica, que vemos o ovo, nas primeiras aulas. Portanto, ao querer fazer, ele se confunde e, em vez de tomar a perna que está dentro, cedendo, então, ao vazio que é criado pela técnica, ele dobra a outra perna. Só que, por isso, ele joga todo o seu peso para o lado contrário da direção do movimento. Isso, geralmente, causa lesões no cotovelo e no punho, principalmente. A outra forma seria, quando ele faz, ele mantém as duas pernas juntas, e, dessa forma, é muito mais difícil que ele se mova sozinho. Ele vai conseguir se mover apenas quando a técnica executa o Ukemi, de maneira mais forte, caindo no vazio criado pela técnica. É importante conhecer essas duas formas, essa variação do Ushiro Ukemi, porque, em algumas formas, dependendo da forma como o Tori passa, da forma como o Harapi está colocado, existe um peso maior, uma pressão maior sobre o cotovelo e sobre a coluna, de modo que ele não irá conseguir, de forma alguma, mover as suas pernas, posicionando o seu pé para fazer aquele outro Ukemi, até que o movimento exploda e ele caia para baixo. Então, em algumas situações, é necessário conhecer essa segunda forma de Ukemi para conseguir se proteger e cair corretamente, proteger e resguardar o seu corpo dentro da pele. A técnica, então, se inicia no momento em que o Ukemi, fisicamente, a técnica se inicia no momento em que o Ukemi sai de uma postura natural, comum, e passa a ter uma postura ofensiva, invadindo uma área do Tori. Então, ele faz um decupitore, aprisionando o punho do Tori. Nesse momento, quando a técnica se inicia, nós temos um sub, que é uma ação, uma junção entre o braço do Tori e a mão do Ukemi, e um Kitomeru do ombro, ou seja, o Ki fica preso no ombro do Ukemi. Então, nesse momento, o Ukemi, ao sentir o seu Ki preso no ombro, ele precisa manter o seu corpo firme, mas sem ir contra isso, porque ao pressionar ou ir contra o Kitomeru, ele causa o Ki que vai ficar preso em outros pontos do corpo secundariamente, e isso terá consequências negativas nas movimentações subsequentes. Provavelmente, ele não conseguirá sair ou continuar a movimentação dentro dessa forma. Então, em seguida, o movimento, então, sai de manhã reta para um momento de expansão, no qual há uma torção do punho do Ukemi, e nesse momento, muitos Ukemi tentam torcer com o punho ao contrário, ou compensar com o quadril. As duas formas, elas são incorretas porque, originalmente, a técnica visava exatamente isso, que o Ukemi tentasse sair disso, ou girando o braço ao contrário, ou então tentando puxar o braço na direção oposta. Só que isso, quando vemos a técnica originalmente, isso não é possível. Por quê? Porque nós temos uma torção, um vetor de torção, utilizando o braço como uma barra e girando o seu eixo, e girando pelas suas extremidades. Então, um pequeno giro nessa região irá causar uma grande torção aqui em cima. Então, quanto mais força você fizer ao contrário, mais, teoricamente, mais simples ficará para o torino continuar o movimento nessa direção. Procebindo, então, com a técnica, ao chegar a esse ponto, então, é importante que o Tori, que o Ukemi deixe o seu quadril solto, e o seu braço não precisa estar não contraído, não relaxado, mas ele também não pode estar morto, solto, porque isso vai causar, geralmente, chicotes nos cotovelos pelo funcionamento do Ukemi, neste momento, que, em geral, é feito no cotovelo e no ombro, antes de dar sequência à movimentação. E, no próximo ponto, ao entrar, o que é preciso? Nós temos aqui, então, uma pressão para cima para que o Tori consiga se movimentar. Ele é leve e ele foge desse campo de ação. Em geral, se portava-se uma espada, uma faca, pelo menos uma faca, e ele consegue, então, escapar desse campo de atuação. Ao passar por baixo e dar o seguimento da técnica, nós temos, então, que o movimento espiral do Tori faz com que a coluna do Uke nobre sobre si mesma, dando origem, inclusive, ao nome da técnica, e a motoshi, que quer dizer, literalmente, deixar a grande montanha cair. Ou, devem ter uma tradução mais pronunciada, seria afundar a grande montanha. Então, a coluna do Uke dobra-se sobre si mesma, e a contração do Hará é para que essa grande montanha seja difumada de uma forma violenta. Então, é importante, nesse momento, por favor, é importante, nesse momento, que o quadril do Uke esteja bastante relaxado, e as usificaturas das costas também, porque será para onde ele será puxado, pelo vazio resultante da ação do Hará do Tori. Então, é importante que ele deixe o seu quadril solto para que ele possa cair sem bater a cabeça, com o queixo colado no rosto. Para que ele termine a movimentação.